Para muitos temos aqui um legítimo representante do que chamamos dos motores duráveis, resistentes da linha diesel, motor Toyota 3L 2.8, que equipou as Hiluxes do Brasil de 92 a 2001. Eu acredito que não há um som mais icônico e agradável no mundo automotivo do que este. Para muitas pessoas este veículo é um sonho de consumo, principal opção quando você vai entrar no mundo diesel, baixíssima manutenção, fácil manutenção e barato. Claro, tem seus pormenores e seus segredos, principalmente no acionamento 4x4, mas você quer aprender a cuidar desta verdadeira máquina, desta verdadeiro tanque de guerra? Vem comigo e você vai saber tudo o que diz o manual desta caminhonete após você ouvir a melodia. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Sim, o seu canal preferido, o seu canal número 1. Guerreiros, depois de uns dois domingos de ausência, eu acredito, retomemos a nossa série Manuais. Entendendo os manuais das caminhonetes. Vamos lá começar... Começar. Vamos lá dar continuidade a esta série amada no canal que o nosso amigo Gerardo nos obrigou fazê-la. Falando do ícone do Mundo 4x4, é ícone. O ícone chama-se Hilux 2.8, modelo garboso. Para mim é o ícone. É o grande ícone. Pelo menos contemporâneo. Existe o Jeep, o Iris lá da NEC 60? Sim, existe. Existe a Bandeirantes? Existe. O grande ícone é a Garbosa, o modelo garboso. Na minha opinião. Fala nos comentários aí se eu esqueci, se você acha desses três. Qual é o mais icônico 4x4? Jeep, Bandeirantes, Hilux, CR5. Qual é a mais icônica? Fala aí. Vamos lá. Vamos olhar aqui. Vamos ver se a gente conseguiu um manual completo. Manual não. Conseguiu a literatura a bordo completa que vinha nas caminhonetes. que eram entregues junto às caminhonetes quando você as comprava zero. Lá na época em que elas estavam sendo vendidas na concessionária. Portanto, teremos aqui um acervo para você ver como era o manual lá na década de 90, ano começo dos anos 2000. Beleza, guerreiros? Mas vamos embora. Lá que vocês querem ver é manual. Certamente que sim. Muito bem, guerreiros. E esta é a literatura a bordo que vinha na Hilux, modelo garboso. Como vocês estão vendo, vinha o manual do proprietário, manual básico das regras de trânsito, livreiro de garantia. Eu não estou vendo aqui a lista das concessionárias do Brasil, que é um livreiro mais fino. Então, este eu acredito que está faltando nesta caminhonete que eu consegui. Mas tudo bem. Temos aqui, ó, manual básico de segurança. Olha aí. Aí tem as placas, né? De vez em quando é bom você olhar, vai ter alguma placa que você não vai lembrar. Por exemplo, esta placa aqui, você sabia o que que era? Agora você sabe, ó. Ponte móvel. Está vendo? Vamos ver uma placa. Aí tem as placas de invertência, né? As placas de sinalização, circulação, enfim. E aqui? Uso obrigatório de corrente dos pneus. Aqui no sul do Brasil podemos ter essa obrigatoriedade, não é mesmo? Então, você sempre dá essa olhada, certo? No manual para recapitular as aulas da autoescola. Beleza, guerreiros? Então, manual básico de segurança no trânsito. Aqui temos dois manuais de som. Também não posso afirmá-los que seja original. Que eu me lembro que as caminhonetes vinha o som. Vinha um som. Não, esse aqui é manual do toca-fita que o proprietário colocou. O som que vinha nela era... Qual que era? Era... Amway. Nossa, esqueci o aparelho de som. Vou botar na tela aí. Vocês olham a marca do aparelho original, certo? Aqui o livreto de garantia, guerreiros. Olha só isso aqui. Livreto de garantia. Olha que legal na Toyota, ó. Importante. Os velhinhos do Toyota estão adequados para o uso no ano 2000 e subsequentes. Olha que interessante. Basicamente que era 2001. A data que ela foi entregue. 9 de 3 de 2001. Aqui, uma rápida introdução nas garantias, certo? Garantia bateria. Durante 12 primeiros meses de uso, independente de quilometragem. Ferrugem. Estas áreas do veículo, ferrugem, superficial da caçamba ou compartilhamento de carga. Estas áreas do veículo estão garantidas, quanto a ferrugem, superficial ou defeito de pintura. Desde que estes não tenham sido causados por agentes externos, durante 12 meses. Se o defeito dado na definição acima correr em outras partes do veículo, a garantia será dada pelo período de cobertura básica. E, resultava na Toyota, eu me lembro que a pintura original era 10 anos de garantia, guerreiros. Vamos ver aqui. Vamos ver. Quebra de vidros. A garantia somente será reconhecida quando for comprada a deficiência do alojamento na carroceria. Ou seja, pedrada não. Totalmente transferível. Ou seja, se tiver no período de garantia, você passa para o segundo dono. Claro, com as revisões feitas. O que não é coberto. Fatores fora do controle do fabricante. Óbvio. Falta de manutenção. Eita, nóis, hein? Tem que fazer manutenção do proprietário. Manutenção de resultado do proprietário. Beleza? Ajuste do motor, lubrificação, limpeza. Ruído, vibração e deterioração. Quilometragem alterada. E gastos extras. A presente garantia não cobre custos de incinetais, tais como despesas de transporte, imobilização do veículo, hospedagem, comunicação, socorro, guincho ou alocação do veículo. Beleza, guerreiros? É que eu falo para vocês. Garantia é dentro da oficina. Beleza? Informamos que as condições de garantia constantes neste livreto não são aplicadas para os veículos adquiridos do mercado. Independente de normas de garantia, se aplica somente aos veículos importados e desprezíveis na Torre do Brasil. Limitadas através de uma rede autorizada de concessionárias. Na época, se você comprar um Toyota ou importado, por exemplo, se você trazer uma tunda para o Brasil hoje, não tem garantia da Toyota, tá? Não tem. Peças originais de Toyota, garantia de 12 meses. Satisfação do cliente. Informação necessária. Caso surja algum problema, por favor, esteja preparado com o seguinte documento e informações. Uma descrição do problema. Viver de garantia, que é este que eu estou com ele. O dever de garantia deve ter o registro das revisões efetuadas e carimbadas na contracapa. Já vamos chegar lá. Serviço de pré-agendamento. Serviço de manutenção. A revisão de mil quilômetros. Eu lembro que na concessionária a gente ficava disputando a revisão de mil. Que, pô, mil quilômetros você vai fazer o quê? Engraxar, regular um freio, tal, rapidão. E era uma hora e meia que pagava. E você fazia com 10 minutos. Limites. 500 a 1.500 quilômetros. Para fazer a revisão de mil. Você pode fazer com 500 e até 1.500. A revisão de mil. A primeira sempre é a de mil. Já foi removida aqui. E se eu não me engano é lá na frente a de mil. Ó, a transferência de proprietário, certo? Você assina isso aqui e transfere. No caso da garantia, né? Ó, tem uma segunda via aqui. E aqui o registro das revisões deste modelo em questão. Ó, a de mil com 1.100. A de 5 com 5.500. A de 10 com 10. A de 15 com 16. A de 20 com 21. A de 30 com 28. A de 40. Deixa eu ver. Aí tem uma aqui de 38. 46. Aí eu pulou o ponto de 90. Aí depois de 105. E aqui a última na Águia. 135 de 2012. Mas essa caminheta com de conosco até hoje, guerreiros. Ela tem vários tempos que tá conosco. Faz tempo que tá conosco aqui. Mas ela tá aí, ó. E assim encerra o livreto de garantia. Aqui a gente vai entrar agora na parte do manual do proprietário. Vamos correr pro abraço. Olha que interessante o que eu falei pra vocês. Nessa época a Toyota usava ESO. Aí, como eu já expliquei várias vezes. Isso aqui, guerreiro. Isso é uma conta comercial das marcas, tá? Hoje tá quase impossível achar lubrificantes de ESO no Brasil. Eu nem sei se tem. Beleza? E aqui os óleos que usavam. Motora gasolina, ESO, TRON, ULTRA, DISEO aspirado. E os nomes, ó. 75, 90, 80. E assim vai. Beleza, guerreiro? Na direção do Dexon 3. E dessa maneira vai seguindo. Aí aqui uma apresentação do veículo, certo? Mas vamos na parte que nos interessa, guerreiros. Deixa eu ver o que é a manutenção. E aí tem tudo aqui, guerreiros. Ó, o que vocês precisam. Tá vendo, ó. Bem no limpador de para-brisa. Não tem essa alavanquinha. Não tem um regulador ali. Então, esse regulador, ó. É pra ajudar a velocidade do limpador. O limpador, ele não fica parado assim. Você liga ele, né. E o limpador, ele faz assim, certo? Ele não tem aquele momento que ele só faz uma e volta. E para. Vai, volta e para. Então, esse controle aqui, ele determina... Essa velocidade aqui, ó. Se ele vai mais rápido, menos rápido. É nesse controle aqui no painel. No... Na alavanca. Beleza? Mas isso aqui é a regulagem da luz do painel dela. Esse botão. Mas isso, claro. Você precisa ler o seu... Informações antes de dirigir. Mas isso você precisa ler o seu manual. Não se esqueça disso. Olha aqui, guerreiros. Funcionamento do motor. Antes de funcionar o motor, certifique-se que segue as seguintes instruções. Procedimentos gerais para a partida normal. Gire a chave de ignição para a posição ON e verifique que a luz indicadora do pré-aquecimento acendeu. Manter a chave na posição ON até que a luz se apague. Com o pé acionado, metade do curso do pedal de acelerador. Dê partida do motor girando a chave para a posição START. Solte a chave e o pedal acelerador quando o motor começar a funcionar. Após o motor funcionar por aproximadamente 10 segundos, você já pode conduzir o veículo. Aqui, guerreiros, 10 segundos. Mas eu digo, pode deixar uns 5 minutos. Se a temperatura estiver abaixo do zero grau, deixe o motor aquecendo por alguns minutos antes de dirigir. Guerreiros, aqui nesse canal você já aprendeu que você deixa o motor funcionar antes de dirigir. Você já aprendeu. Deixa eu dar o aquecimento. Aí ele falou 10 segundos. Olha que interessante. Você liga a chave, deixa a luz da vela aceleradora acender. Apagou. Aí, guerreiros, você começa a estar com 20 anos de uso. Você liga a chave de novo e deixa apagar. Três vezes. E depois, não precisa ficar aquela carga no acelerador, de meio acelerador. Se quiser, no manual está ali, você pega o meio acelerador e dá partida. Deu partida? Solta a chave, né? Volta a chave. Não desliga já. Você só solta a chave e tira o pé do acelerador. E deixa o motor funcionando. Por uns 10 segundos. Eu digo mais. Deixa por uns 5 minutos. Guerreiros, 20 e poucos anos de uso. Precisa de uma lubrificação. Show de bola? E olha isso aqui, ó. Caso a temperatura esteja extremamente baixa, gire a chave, manter até que a luz se apague. Compressionado todo o custo do pedal acelerador de partida no motor, girando para a posição Start. Olha só. No caso de poder, temperatura muito baixa, você pisa no pedal totalmente. Mas eu digo para vocês, pode fazer só na partida, tá? Se você ficar com o pé no acelerador, vai dar uma honrada. Entendeu? Ó, solte a chave e o pedal acelerador, quando o motor começar a funcionar. Se você der partida com o pé no pedal, você vai dar uma honrada nesse motor aí, desnecessária. Três aquecidas na vela dispensam esse auxílio do acelerador aqui. Beleza, guerreiros? Vamos lá. A localização do macaco, você já sabe, né? Na 4x2, atrás do banco do motorista. E na 4x4, lá atrás do banco do passageiro. Soltando as porcas. Locais de apoio do macaco. Certo? Ensinando a apoiar aqui. Sempre no eixo. E aí você vai lendo o manual. Claro, guerreiro do manual, você está com 20 anos. Vocês estão vendo que eu estou manuseando ele de maneira bem, bem suave. Olha aqui, guerreiros. Rebocando o veículo pela parte da frente, pela parte de trás. E o mais correto, que é em cima de um caminhão. Vamos ver o que fala aqui no manual? Caso seja necessário rebocar o seu veículo, recomendamos que seja feito por uma concessionária Toyota. Toyota ou o serviço de guincho especializado. Reboque o seu veículo conforme A ou B. A ou B. Aqui, A e B. Somente quando não for possível rebocá-lo para um funcionário ou servir de guincho, reboque-o de acordo com as suas dadas em rebocando em emergência nessa sessão. O equipamento adequado segurará que o seu veículo não seja danificado. Esquecemos a nossa caneta, né? Não seja danificado enquanto rebocado. O seu veículo poderá ser danificado caso seja rebocado incorretamente. Mesmo que o serviço de guincho conheça o procedimento correto, utilize, beleza. Certo aqui é para o guincho, então está 10, né? Olha que interessante, vai trocar um pneu? Calça-roda, está vendo? Calça-roda. Vamos lá. Modelos 4x4, olha aqui, ó. Rebocando com caminhão guincho tipo roda suspensa. Pela frente, recomendamos a utilização de uma plataforma sobre os nossos traseiros. Caso não utilize uma plataforma, só de frente de estacionamento, coloque transmissão em ponto morto e a transferência em H2. Olha aí, guerreiro. Desengata a transferência para puxar a caminhonete. A garbosa também tinha essa recomendação. Então, veículo 4x4, você desengata a caixa de transferência também. Beleza? Deixa eu dar um cliente aqui, guerreiros, e já voltamos a nos comunicar. É, tá bom. Retomando o raciocínio. Guerreiros, realmente, olha, tem essa recomendação aí dos vínculos 4x4. Quem sabia disso? Eu não me lembro de nenhum canal, ninguém falando disso, hein? Vai puxar o carro 4x4, você desengata até a caixa de transferência, guerreiros. Eu estou dizendo que é vivendo e aprendendo, vivendo e aprendendo. E olha que é desse manual, hein? Eu já li esse manual aqui, pelo menos duas vezes eu já li. Eu li quando estava na concessionária, obviamente, e depois li esses dias o da garbosa. O garbosa tem manual. Pois é. Às vezes a informação passa a ser recebida. Mas agora todo mundo está sabendo. Vai puxar uma caminhonete 4x4, desengata até a alavanca da tração. Show de bola? Beleza? Não revoque com a chave na ignição removida ou na função lock ao rebocar pela traseira sem outra plataforma. O meio da trava do volante não é tão forte para que mantém as rodas em linha reta. Olha só. Guerreiros, na verdade é o seguinte. Vou falar sinceramente. Hoje em dia não existe mais esses guinchos de rebocar. Claro, só se for em um lugar ermo, você vai puxar com a corda. Enfim. O guincho hoje é pôr em cima e trás, que é a melhor coisa do mundo. Melhor coisa do mundo. Beleza? Então, pôr em cima e trás. Agora. Guerreiros, retomando o raciocínio. Acabou a bateria do celular, como vocês viram. O Diogão está ali vendendo kit conforto. E eu fui atender um cliente que chegou. E aquela correria já está quase no final de fechar. E hoje é sabadão. E esse vídeo tem que botar no ar amanhã. Vamos terminar? Vamos agarrar na orelha? Então, vamos lá, guerreiros. Olha o carregador aí. Olha o carregador. Carregador do IP de peças. Da sala de peças. Beleza? Vamos lá. Continuando o raciocínio. Muito bem. Então, guerreiros, nós paramos aqui no reboque. Certo? Vamos lá, então. Show de bola. E aí, como sempre, eu digo para vocês. A gente vai fazer uma explanação na parte de manutenção. Certo? Aqui está o marcador de combustível. Isso aí, acho que é normal para todos vocês. Sabem isso aí, né? Estou mostrando para vocês aqui, ó. Luz do painel interessante. Aquelas mais que tem que ficar de olho, ó. Caso o freio de estacionamento esteja solto, pare e verifique. Quando essa luz acende. Falei no freio. Bateria acendeu. Pare e verifique. Luz da pressão de óleo. Pare e verifique. T-Belt. Leve o veículo, não considera a Toyota. Leve o veículo na águia. E drene a água. Beleza, guerreiros? Então, essa aqui é vermelha. Essa é vermelha. Essa é vermelha. E essas duas aqui são amarelinhas. Certo? Muito bem. Quando for luz vermelha no painel, tem que parar imediatamente. Sempre. Vamos lá. Aqui está o uso da tração. Ó, regulagem da marcha lenta. Aqui, ó. Aquele botão do lado esquerdo ali, né? Gire o botão da regulagem da marcha lenta no sentido horário para aumentar a rotação do motor. Para que o motor volte à rotação normal, gire o botão no sentido anti-horário. Beleza? Aí tem outros significados aqui. Vai indo lá. As marchas. Certo? Aqui o uso. Aqui a parte da tração. H2. H4. L4. Ah, não, guerreiros. H2. H2 não é o neutro, guerreiros. Olha o que eu falei até agora aqui. Eu disse que era o neutro. Eu estava confundindo o H2 com o neutro nesse vídeo. Beleza? Eu estava confundindo o H2 com o neutro. Aí na introdução do vídeo gravando a melodia magnífica da Iceberg. Eu disse uma nutrição barata, querido. Barata no sentido de comparação com as outras caminhonetes. Certo? Mas vocês viram aí as peças da Iceberg. Tem tudo. Até o peito de aço dela eu consegui. Até o peito de aço. Quer ver o peito de aço da Iceberg? Oi, Smithers. Você assiste esses vídeos, Smithers, do manual? Você assiste? Olha aqui, guerreiros. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha aí. Olha aí, Smithers. Cover. 51-441-35010. Made in Japan. O peito de aço para a Iceberg. Opa, olha aí. Beleza, guerreiros? Isso aí. Então, uma peça dessa aí. Não é tão quanto com essa peça aí? Fala aí nos comentários quanto o peito de aço daquele ali original. Fala aí. Então. Uma nutrição de caminhonete. Essa aqui é das mais baratas. A mais barata ainda é a da S10. Modelo MWM. Que é o Pitbull. Agora, depois, essa aqui. Só que isso aqui é mais resistente. Enfim. Uma coisa justifica a outra. Vamos lá. Então, guerreiros. Mas na dúvida, se colocar no N, né? Que aqui é o H2. 4x2. H4. N. E reduzido. Se colocar no N, vai de boa também. Vamos lá. Operação e controle de instrumentos. Vocês estão vendo toda a cautela que eu tenho. ao manusear esse manual aqui. Afinal de contas, ele tem 21 anos de idade. E está muito bem. Obrigado. Aqui. Chegamos aonde eu queria. Quase que eu passo a página. Vamos lá. Plano de manutenção. Olha lá. O plano de manutenção Toyota foi elaborado para segurar uma condição suave, segura e econômica. O intervalo para as manutenções é determinado pela leitura do odômetro ou pelo tempo transcorrido. Ou que ocorre primeiro, conforme indicado na tabela. E assim vai. Certo? Muito bem. Olha uma curiosidade aqui. O porta-luas, modelos standard e DLX, é só uma... não tem trava. Na SR5 tem chave. Interessante, né? Vamos lá, guerreiros. Está aqui o plano de manutenção. Certo? Ó. Requisitos para um plano de manutenção. O seu Toyota deve ser reparado de acordo com o plano normal de manutenção. Veja plano de manutenção. Certo? Se você opera o seu Toyota principalmente sob uma ou as mais condições especiais abaixo, alguns itens de manutenção devem ser verificados mais frequentes. Mais frequentemente. Veja plano de manutenção adicional. Vamos lá. Está aqui, ó. Condições de estrada. Operação de estradas emburacadas com lama. Operação de estradas com muita poeira. Rebocando. Aqui é o famoso uso severo do modelo Garboso. Certo? Olha aqui. Rebocando um trailer ou carreta. Utilizando um bagarreiro de teto. Trajetos curto, menores que oito quilômetros. Com temperatura externa abaixo de zero grau. Tempo excessivo, marcha lenta ou baixas velocidades. Condição contínua em atras velocidades. E assim vai. Por mais de duas horas. Tudo uso severo. Ok? Aqui está o intervalo de troca, guerreiros. Olha só. Plano de manutenção. V de verifique e ajuste. L de lubrifique. S de substitua. E dispensione a de apertar com torque. Vamos lá? O intervalo. Mil quilômetros ou meses. Aqui, esses números aqui. Um, cinco, dez, quinze vezes mil quilômetros. Ou seja, eles vão de mil, cinco, dez, quinze. Embaixo, o que é o primeiro? Em meses. Três, seis, nove, doze. Então, guerreiros. O plano de manutenção da modelo Garboso é de cinco, cinco mil. E ou três e três meses. Show de bola? Corrêa de distribuição. A famosa corredentada. Verifica com quarenta. Aliás, corredentada. Aqui, ó. Troca com cem mil quilômetros. Certo? É o primeiro item aqui, ó. Substitua cada cem mil. Folga de válvulas. Quarenta e oitenta. Correacionadora. Expecione com vinte. Troca com quarenta. Expecione com sessenta. Troca com oitenta. Óleo do motor. Cedeu melhor. Troca a cada cinco mil quilômetros ou três meses. Filtro do óleo do motor. Todas as revisões você troca o filtro do óleo do motor. Parabéns, Toyota. Mangueiras. Você inspeciona. Fluido de enrefecimento do motor. Com anticorrosivo. Agora já é o coolant. Atualizou. Substitua com... Olha aqui. Com vinte mil quilômetros. Você troca com vinte. Quarenta. Sessenta. Oitenta. O arrefecimento dos modelos Gaboso com aditivo vai trocar com vinte mil quilômetros. Será que é por isso que esse motor dura tanto? Há quanto tempo você não troca? Estou mostrando ali agora. Vai ter mais, Gerard? Gerard. Olha, veja bem. Eu botei um fluido sintético feito no Alto Tibete pelo velho Jandá. No momento que o cometa Halley passou na ascendência de Trópico de Capicórnio. Nesse momento um fluido especial desceu da cauda do cometa e foi engarrafado pelas velhas cegas costureiras do Nepal. Aí ele coloca esse aí e fala que dura trezentos anos. Tá sério. Vamos lá. Troca com vinte mil, beleza? E aqui a mangueira. Inspeciona. Filtro de combustível. Aqui que eu discordo da Toyota. Nesse caso, ó. O filtro de combustível é pra trocar com vinte mil km. Aí eu discordo. Agora eu discordo. Filtro de combustível você troca junto com óleo. Não tem mais nem meio mais, guerreiros. Vinte mil km, são vinte anos de uso. O tanque tem suas impurezas. Há quanto tempo você não limpa o seu tanque? Olho e filtro, guerreiros. É todos. O único que eu falo que você pode dar uma limpada, dependendo do uso da caminhonete, é o de ar. A velha batida de ar bate no chão ali e tal. Mais combustível e lubrificante junto com óleo do motor. E negociavelmente. Vamos lá. Sedimentador de água. Olha aqui, guerreiros. Sedimentador de água. Expecione com... Vamos ver? Com dez, com vinte, com trinta. Sedimentador. Expecione. Netão, o que é sedimentador de água, Netão? Nunca ouvi falar esse nome. Muito bem. No fio de combustível, quando você tira ali a parte de baixo ali, você troca o refil. Tem a parte de baixo? Não tem uma bolinha ali? Sobe e desce? Um nívelzinho? Não tem nenhuma aqui? Acho que vocês já viram. Quando eu for fazer da garbosa, próxima toca de óleo, eu vou mostrar aqui que é o sedimentador. Aquela bolinha ali, ela levanta. Quando tem água no diesel, que diesel é hidroscópico, quando tem água no diesel, ela levanta, acende a luz, toca uma sirene no painel e aquela luz de dreno e água do filtro, que eu mostrei agorinha para trazer aquela luz. Esse sedimentador, então de dez em dez mil, você tira o filtro, limpa e põe de volta. Por isso que ele dura vinte, mas na verdade troca. Troca com cinco, beleza? Na verdade, esse sedimentador, se você trocar com cinco, vai estar sempre limpo. A não ser que você coloque um combustível contaminado com água. Vamos lá, guerreiros. Plano de manutenção, certo? Seguindo aqui. Seguindo os itens que devem ser trocados, substituídos ou reapertados. A gente continua. O intervalo de troca está em cima, certo? Sempre aqui em cima. De cinco em cinco. Vamos lá, verifique a marcha lenta com mil quilômetros. Então, na revisão de mil, você via a marcha lenta? Claro, verificava a marcha lenta. Se tiver abaixo de novecentos, novecentos ali, sobe mil quando liga a funcionar, tá ok a marcha lenta. Beleza, guerreiros? É assim que funciona. Revisão. Verifique, não troque. Aí tem aqui, chassiça, carroceria, pedal de embreagem, pedal de freio, lonas. Modelo 4x2, 4x4. Lubrificação da árbitro de transmissão. Olha só. Lubrifica de cinco em cinco mil ou três meses, guerreiros. E um tomocinético que você inspeciona, beleza? Nota 3. Após 80 mil quilômetros ou 48 meses, inspeciona cada 20 mil ou 12 meses. Tem alguma nota aqui no meio dos... Nota 1 e nota 2. Olha aqui. Depois de 80 mil, inspeciona cada 20 mil. Principalmente quando tiver estradas por erentas, caso contrato, troca a cada 40. Ó, veja nota 2. É o filtro de ar. Veja nota 2. Eu já ensinei pra vocês no primeiro vídeo. Nota 2 vai aqui embaixo. Beleza? Tem uma nota 1 aí. É aquela coisa da alta quilometragem que eu já ensinei pra vocês. Com a alta quilometragem diminui os intervalos de troca. E aqui continua. Coifas, buchas, iluminação, pressão dos pneus e vai, certo? Foca de chassis, reaperta de 10 em 10, ó. Com o mil, reapertava. Isso fazia. Reapertava os grampos. Você aperta e vai. Beleza? Aqui, ó. Inspeção de lonas de freio, cada 10 mil. Bastilha e disco a cada 5. Juntas, esfere e guarda pó, que é os pivôs. Juntas, esfere e quer pivô. Guarda pó, cada 10 mil. Coifa. A graxa da arva de transmissão, que é o cardan, a cada 5 mil. Do volante, a cada 5. Suspensão. Aperta e parafuso de bolo de chassis a cada 10. Beleza, guerreiros? Olha aqui. Eu quero saber o seguinte. Vocês já me viram falando aqui que eu troco da garbosa com 3 mil, não é isso? E você sabe que isso não é uma cidade que tem bastante estrada de chão, poeira e coisa do tipo. Certo? Mas o Gerard... Gerard... Falou que não precisa. Então vamos lá, então. Olha isso aqui, guerreiros. Utilização de estradas poerentas. E uso severo, guerreiros, como um todo. Troca o óleo do motor a cada 2.500 quilômetros. Troca o óleo do motor a cada 2.500 quilômetros. Beleza? Aí aqui, aquela velha polêmica. Mandou trocar o óleo, mas não trocar o filtro. O filtro mandou trocar com 5. O filtro de ar a inspecionar, partir disso com 10, com 10. Troca a arma de transmissão a cada 5, beleza? Guerreiros, troca o óleo do motor e o filtro com 2.500. Pessoal aí das modelos Garboso, uso severo, 2.500, 3.000, troca, 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 beleza? Troca. Tô mostrando aqui no manual, 2.500. Ah, mas o óleo hoje mudou, 20 anos de evolução. Troca, cara. Poxa vida, velho. Não argumenta, não pondera. Aí tá aqui, ó. Rebocando a carreta e trailer. Olha o motor, 2.500, olha aí. 2.500. E vai aqui, ó. Óleo da transmissão, 40.000. 4 por 4, 4 por 2. 40 e 40, tá vendo, guerreiros? Óleo do motor, 2.500. A correia, 100.000. É corredentada, manteve os 100.000. Óleo da transmissão manual, a cada 40, olha aí. 40. Óleo do diferencial, a cada 20.000 quilômetros. Uso severo, diferencial 20.000 quilômetros. Vocês já ouviram isso nesse canal. Manutenção, isso faça você mesmo. Olha que interessante, guerreiros. Você quer dizer, isso faça você mesmo? Aqui tá aquele, o posicionamento das peças, né? Ó, caixa de fusível, a bateria, a vareta do óleo, o abastecimento, o reservatório de água e o fio de combustível, certo? Aí tá aqui as coisas, ó, fusíveis, vocês trocar, você tirar o porta-luva, olha como é que tira, olha aí. Tá vendo? Pra limpar, enfim. É que tem uma caixa de fusível, tá dentro do porta-luva, tá vendo? Ó, também. Então eu ensino tudo, mexer nisso aí, ó. Anuções preventivas, certo? Ó, verificando o nível do óleo. Isso aqui já foi explicado no canal, né? Ó, nível máximo e nível mínimo. Tá aqui dentro, guerreiro? Correto, correto. Aquele nível máximo e mínimo na vareta, se o óleo tá ali dentro daquele intervalo, tá correto. Acima, tem muito abaixo, tá faltando. É nível máximo e nível mínimo. Tudo é mínimo. Tá ali dentro, ok. Manual, tá aí ensinando o que eu já ensinei pra vocês. Certo? Ó, a drenagem da água do fio de combustível. Tá vendo? Aquilo que eu falei pra vocês. Você tira embaixo ali. Tem uma borboletinha embaixo, não precisa nem tirar a arruela toda. Tem uma borboletinha embaixo que você faz essa drenagem. Quer ver? Eu vou lá na Iceberg mostrar pra vocês lá. Vamos lá. Vou lá mostrar pra vocês na Iceberg. Eu vou lá mostrar pra vocês. Ó, tem as Easy Top aqui também pra mostrar. Aqui a Iceberg tá sem capô ali. Vamos lá. Galera, sabadão. Acabando o expediente e eu filmando. Falando de Iceberg, olha isso aqui. Olha isso. Toyota Murakami Japão. Chegou os retrovisores da Iceberg do Japão. Olha aí o retrovisor dela. Olha lá. Vamos lá, guerreiros. Olha aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui, ó. Tá vendo essa borboletinha aqui, ó? Olha lá. Essa borboletinha aqui, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Olha lá. Olha lá ela. Olha lá. Aí ela aí, ó. Bem aí, ó. Esse é o dreno. Bem aqui, ó. Aqui, ó. A borboletinha aqui. E aqui é o dreno. Você vai, solta aqui e bomba em cima e tira a água do filtro. Beleza? Entendeu? Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Beleza, guerreiros. Então a Toyota é pra bruto mesmo, ó. Porque você vê o óleo do motor. Faça você mesmo. Você vê o óleo, vê o nível do fluido, drena, verifica a calibragem, substitua pneus. E rodízio, substituindo rodas. Aí, guerreiros. Essa parte aqui dos pneus, como eu falei. Se for pra entrar de baixo, você não faz, tá? Tenta não fazer. Show de bola? Vamos lá. Vamos lá. Continuando aqui. Aqui, ó. Ó. Ah, tá. Qual que é o óleo do modelo garboso? Guerreiros, olha isso aqui. Tem 5,30, vai ter o 20,50. Ah, com certeza, essa tabela aqui tá errada. Essa tabela tá errada. 5,30 vezes o motor é um suicídio. Guerreiros, vai na fé. 15,40 aqui, ó. Esquece isso aqui, ó. Vai 15,40 aqui, ó. Entendeu? Bota um CI4 e pronto. 15,40. Ó aqui, guerreiros. Ó, que eu acabei de mostrar pra vocês, ó. Bujão da drenagem, você abre ela aí lá. Vocês viram agora em primeira mão ali, tá vendo? Quando aquela luz indicadora tiver lá. Ó, a luz indicadora do alarme do fio de combustível for acionado. O fio deve ser drenado imediatamente. Que é o sedimentador. Que ele tá com água, beleza? Ele tá com água. Certo? Aí você vai seguindo aqui, ó. Acabei de mostrar isso aqui em primeira mão na câmera aí pra vocês, né? Ó lá. Ei, guerreiro, esse canal aqui, eu vou falar pra vocês, ó. A maneira, a maneira, verificando pneus. Verifique quanto é desgaste. A forma de fazer, você pega o step e põe atrás. Pega o, olha lá, você pega o de trás, põe o step, põe o step, põe na frente, pega o de trás, põe aqui, na traseira. Vamos lá. Step. Dianteira, esquerda. Dianteira, esquerda, traseira, direita. Traseira, direita. Dianteira, direita. Dianteira, direita. Traseira, esquerda. Beleza? Cara, eu faço rodízio só em linha reta, na minha opinião, por causa dos arames do pneu. Mas aqui, uma sessão que faça você mesmo. Bateria, lâmpada, até a lâmpada. Isso que eu ia falar pra vocês, ó. Até a lâmpada sem substituir. Beleza? Olha aí, a bateria. Ensinando a ver o nível da bateria aqui. Show de bola. Ó, ensinando a trocar as lâmpadas, guerreiros, ó. Aí tem aqui, ó. Aforça os parafusos laterais, tá vendo? Aí você puxa. Olha lá. Você puxa. Mas essa parte que você deixa pra fazer aqui, tá bom? Faz aqui na águia aqui. Vou até pular essa parte que você não vê. Agora vamos lá, guerreiros. Pra finalizarmos esse vídeo, as especificações. Qual o óleo, né, tão? Quanto vai e tal, tal. Então vamos lá? Então vamos. Começar aqui, guerreiros. Ó, pelo... Pela caminhonete. O comprimento total dela. Se alguém quiser saber, olha aí. O comprimento total. 4.855. Olha só que interessante. É 4x2. Ela é 5 centímetros maior. Olha só. Ah, não. Aliás. Não, é isso mesmo, ó. Cabine simples do duplo. 4.855 milímetros. Cabine simples da 4x4. 4.850. Beleza? Largura. Agora largura. 40 centímetros de diferença. Nossa, ó aqui, ó. 1.650. Ah, tá. Que acidente nessa época que ela... Era aquela baixinha, lembra? Aquela baixinha? Dessa diferença aqui, ó. Talvez seja naquela baixinha. E na 4x4, 1.690. Altura. 1.555, lembra? Que eu falei que é bem baixinha, ó. 1.599. E a 4x4, ó. 1.75, ó. Distância entre eixos, bitola. Capacidade máxima de reboque. 4x4, 2.580. Daí, 4x2, 2.580. 4x4, 2.630. Carga máxima de reboque. 750. O PBT nela. Preso bruto total combinado. 3.200, 2.250. Beleza? O famoso motor 3L. 4 cilindros em linha. Diâmetro curso. Cilindrado 2.7. Potência máxima. Saudáveis. 77 cavalos. Torque. 17 quilos. E 70 a 24 rotações. Combustível diesel. Diesel com número superior a 50. Índice 45, 70 anos ou maior. Olha aí. Diesel. Modelo o tanque. 4x2, 56 litros. 4x4, 65 litros. Aqui o diagrama das corridas externas, né? Do ar-condicionado. Essa aqui é do ar-condicionado. Essa aqui do ventilador e do alternador. E a de baixo aqui da direção hidráulica. Novamente aqui essa tabela aqui. Esse óleo discordo. Mas também é para você usar em temperaturas negativas. Não, no discordo não, Guilherme. Tá? No discordo não. Olha aqui, ó. É para você usar em temperaturas negativas. Ok? Apaga aquela parte. Vamos ver direito aqui. Mas no Brasilzão nosso, 15W40. Show de bola? No motor vai o famoso 7 litros, né? 6.8. Com filtro, sem filtro. Não interessa esse sem filtro. Só com filtro. 6.8. 7 litros. Né? Mas não põe 7 litros. Põe 6,5 ou 6 da partida. E corrija o nível. O arrefecimento vai 9 litros. Bateria, embreagem, fluido DOT 3. Transmissão manual do 4x2. 2.2 litros, 4x4, 3.9. Olha, olha, olha aí. Número AP GL4 ou GL5 75W90. Já falei para vocês, né? Foca no GL4 para câmbio manual. Transferência. 1.6 litros. GL4 GL5 75W90. Diferencial. Os traseiros vai 2, 1.6 ou 1.8. Tem que ter o traseiro ali, né? E ó, diferencial GL5. Tá vendo, guerreiros? Ó, no diferencial, é só GL5 90. Mas você bota um GL5 75W90 que vai ficar chique show. A graxa utilizada, você coloca essa aqui ou melhor, né? NLGI 2 ou mais. Os freios. Aí você tem aqui o curso livre do pedal. Olha que interessante, guerreiros. Quer saber se o seu freio de mão tá regulado? Então você vem aqui, ó. Ele tá ok. Tem que ter entre 11 e 17 cliques. Quando você puxa o freio de mão, ele faz assim? Não faz? Quer saber se tá correto o seu? Você puxa devagarzinho e vai contando. 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8. Entre 11 e 17, ok. O que isso significa? Que o cabo tá bem tensionado e que as sapatas de freio traseiro estão na distância correta dos tambores. Se der menos, tá muito apertado. Se der mais ou tá desgastado a sapata de freio traseiro ou o cabo de freio de mão tá esgarçado. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Tá aqui os pneus. A calibragem. Certo? Nossa, 40. Não, não é isso não. Deve ser outro... Carregado. Não, não, não. Põe 28 libras. Põe 28 libras. Beleza, guerreiros? As caixas de fusíveis. Emissões, tá? Não sei o que. Motor 3L. Show de bola. Aí aqui tem aqui o índice, certo? E dessa maneira, a gente terminou de ver o manual da Hilux. Original, ó. Tá vendo? A cadeirinha pra ver. Tem tudo. Beleza? Aí eu já comecei mostrando, né? Na época, as lubrificantes. Aqui os lubrificantes que a ESO tinha disponível no ano 2000. Gostou esse manual aí da garbosa? Então, garbosa... Ou melhor, modelo garboso, né? Porque garbosa só tem uma. Então, guerreiros, encerrando mais esse vídeo aí, eu tentei aquela Maroc que eu tava em vista pra pegar o manual dela. Ela tá sem o manual. Eu vou ver umas outras caminhoneses aí. Falta a Maroc Ranger, né? Vamos ver umas outras caminhoneses aí. Tá, vamos ver se a gente acha da Hiluxinha. Acabamos de fazer. Da L200 quadradinha. De todas as caminhoneses do Brasil que apareciam aqui, a gente tenta fazer esse explicando o manual. Ou entendendo o manual. Show de bola? Ficou legal pra caramba, né? E assim, tivemos que não se esforçar pra fazer, guerreiros. Hoje é sabadão. Já são 11 e 17 da manhã. O expediente acaba 11 horas. O pessoal tá ali esperando pra terminar aqui o vídeo. Todo engarrado na orelha. Já deu like no vídeo? Ah, guerreiro, deixa eu dar só um aviso aqui. Rapidão. O vídeo de sábado eu gravava na quinta, não é isso? Então, eu vou começar a gravar ele na terça-feira. Eu tô gravando essa última semana na terça-feira. Melhorou demais o adoramento do canal. Vai ser na terça. Beleza? Mas eu avisarei isso numa live. E nos próximos vídeos eu vou ir avisando. Então, sua pergunta tem que chegar até na terça-feira. E o vídeo também. Beleza? Quem não mandou, eu falei com o Machadillo agora. Mandei um áudio pra ele. Que eu vou mandar de novo os vídeos pra mim. Eu tô organizando isso aí. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aquele abraço. E aquele abraço. Abertura